Fãs de Luan Santana dormem na fila para ver o show Isso é falta de pegar numa enxada Fã, sem exceção, é um idiota Fãs de Taylor Suite dormem na rua e pagam 5 mil reais de ingresso para cambistas Se fosse pra pagar uma coisa importante, ninguém tinha dinheiro Me dá licença, eu vou cagar Salve galera Eu tô aqui com meu pai e hoje nós vamos fazer um react aqui das idolatrias que está acontecendo no Brasil É, nesse país aqui a idolatria tá demais Recentemente teve um caso que eu achei um absurdo, meu O Bolsonaro recebeu piques de apoiadores pra pagar as multas O político já vive com dinheiro nosso E o povo besta fica dando piques pra eles Meu Deus do céu, Bolsonaro conseguiu juntar 17 milhões com doações de piques, cara A idolatria nesse país aqui tá demais Muito obrigado, dá pra pagar todas as minhas contas Ainda sobra dinheiro aqui pra gente tomar um caldo de cana e comer um pastel com a dona Michelle O cara recebe 17 milhões e ainda faz piada com o pobre Que vai comprar caldo de cana e comer pastel Falou? Mentiroso Conte uma mentira pra nós Foi na chegada aí, caldo de cana, não? Tá agora? E esse povo aí quando tiver lascado, político nenhum não tá nem aí, cara O político tem nojo de pobre O que eles fazem, tudo, é só pra favorecer a eles Eu queria ver se algum político iria fazer piques pra algum desses apoiadores Na hora que eles estivessem na dificuldade ou doente Isso aqui não tem jeito não, isso é um país de corno Não tem graça Você tá rindo? Você tá rindo? É nesse lixo que transformaram o nosso país Ainda tem um bocado de pobre besta Preocupado com a carreira do Neymar Nossa, tá dando até nojo isso daqui Essas matérias, reportagem Neymar que foi jogar na Arábia E o povo preocupado Ah, e agora o Neymar não vai poder ser o melhor do mundo Ele não vai jogar na elite O cara tá lá recebendo milhões Se eu não me engano, o contrato dele de dois anos é dois bilhões E o pobre besta tá preocupado Às vezes tá aí desempregado, não tem nenhum dinheiro pra comprar um pão de manhã cedo Mas tá preocupado com a carreira do Neymar Quem sustenta essa porcaria toda? É os pobres besta Que fica gastando dinheiro com futebol Nossa, cara, você vê o pessoal preocupado com a carreira do Neymar O cara tá sofrendo tanto Indo lá para a Arábia ganhar dois milhões Fã, sem exceção, é um idiota Isso aqui é um país de corno Recentemente teve esse caso da Larissa Manoela Ela comendo um milho e viralizou nas redes sociais A pobrezinha estava sem dinheiro Pois sua fortuna está sendo privada pelos pais E teve fã que tatuou ela O pessoal se comoveu querendo doar pics E olhem só pra que serve os políticos que o povo fique idolatrando tanto Pra fazer projeto de lei pra favorecer rico Lei Larissa Manoela Como se a realidade aqui fosse essa Que a maioria dos jovens brasileiros ganhassem fortunas Fossem ricos como ela também E tivesse o dinheiro privado em posse dos pais Até completar 18 anos Enquanto isso, os legisladores queridos do povão Deixam o código penal ainda de 1940 Vendo toda essa criminalidade crescendo Mas o importante é se juntar na câmera E fazer um projeto de lei da Larissa Manoela Pois ela comoveu o Brasil Vamos doar pics pra ela Por isso que o país não muda Porque o povo fica idolatrando político E agora o povo tá mais interessado em saber de André Surache E o vídeo com a não É o mundo bom de acabar Derno quando eu nasci Esse país já era lascado Aí eu vim pra esse mundo Já tava todo lascado também E a história se repete Beleza galera Até o próximo vídeo